Ação da minha bateria O corpo quando se arrepia Por isso não queria te abandonar Tu cura o fio Ei! Ei! Vá para o cantando! Amor, o quê? Senhor! Veja a magia Eu estou escutando quem é cantando! Ação da minha bateria Eu estou escutando quem é cantando! Ação da minha bateria O mestre Eu sou! Eu sou! Eu sou da minha bateria Eu bordo, bordo, zé brilha Por isso, eu me dei te abandonar A minha mão, a noite chegou a hora Eu sou a batia, eu sou a batia, batia Eu sou a batia, batia Eu sou a batia, batia E a minha bateria Eu vou mudando na minha filha Moriria o meu Não diga que eu tô mal Para que eu vou Vou Para que eu 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 vou Amém!